Eu sou da Rádio Rinaldo Pusto aqui diante de dois causídicos, de dois advogados, o doutor Robson Mata e o doutor Arthur, que são de Sobral, são professores, professores universitários, e estiveram aqui na região serrana, mais precisamente em São Cristóvão, ministrando uma palestra muito importante sobre direitos previdenciários e direitos do INSS. Dá no mesmo. Eu sou esclarecendo que os benefícios previdenciários são no sentido e também tratamos os benefícios assistenciais, que não tem a natureza previdenciária porque não tem aquela questão da contribuição e nem a necessidade de demonstrar que é trabalhador rural. Ou seja, os benefícios assistenciais são aqueles que você demonstrando outros requisitos, que não esse, a gente esclareceu aqui hoje, você pode recriar o INSS. Ou seja, são benefícios do INSS, mas são previdenciários e assistenciais. Essa fala prévia que os senhores acabaram de ouvir é do doutor Arthur. Doutor Arthur, para o maior conhecimento, o conhecimento mais amplo dos nossos ouvintes, dos nossos, aqueles que acessam o nosso blog, que acessam a internet, os internautas, eu queria que o senhor fizesse a sua apresentação, um pouco das suas referências. Pronto, eu sou advogado, sócio do escritório Aragão, Pai V. Austerno, nesse escritório atuam os advogados, no caso eu, Arthur Paiva, Robson Mata, Carlos Henrique e Raíssa Austerno, todos aqui atuando em várias áreas. Mas assim, retornando aqui à minha apresentação, sou sócio nesse escritório, sou professor universitário na Faculdade Luciano Feijão, sou presidente da Comissão de Direitos Culturais da UAB. Então, somando essas atuações pessoais, a gente está tentando focar na advocacia e numa advocacia que seja um pouco mais proativa, que vá atrás da comunidade, tendo em vista que uma das áreas que a gente atua é a área previdenciária. O fato da gente vir hoje fazer essa explicação sobre benefícios e direitos previdenciários, já demonstra nosso interesse de estar mais próximo da comunidade, de não esperar que venham as demandas para o nosso escritório. A gente está com essa postura de ir adiante, de promover o conhecimento para que as pessoas cientes dos direitos se dirijam ao INSS ou à Justiça, dependendo do caso. E como foi articulada essa participação de vocês aqui, esse momento tão produtivo aqui nessa região? Na verdade, nós recebimos o convite do Adriano Melo, o vereador aqui do IPU, do qual eu já aproveito para fazer o agradecimento aqui pelo convite. E o Adriano nos chamou aqui para um momento que eu acho que foi muito produtivo aqui para a associação de São Cristóvão e que eu acho que foi uma semente que foi plantada que eu acho que aos poucos será replicada para outras associações, outras localidades. E a gente vai continuar com essa parceria aí. O Adriano está se demonstrando uma pessoa muito proativa para poder trazer conhecimento, trazer maiores condições para as comunidades que são um pouco mais afastadas da sede e que não podem ser esquecidas, precisam ser esclarecidas com relação a vários pontos. Um deles hoje estamos vindo para a questão jurídica. E agradeço aí o convite do vereador Adriano Melo. Doutor, eu senti uma boa interação da população aqui, do público, alvo, né? Do público que teve o foco principal, foi no público explicar, esclarecer alguns pontos sobre direitos previdenciários. E a sua impressão, doutor? Com certeza. Confirma aí a sua impressão. E um fato é, o trabalhador rural, ele conhece muitos dos benefícios, muitas vezes não sabe alguns detalhes, a gente está aqui para esclarecer os detalhes. Então, assim, tendo em vista que eles já conhecem, eles já têm algumas dúvidas, eles já trouxeram determinadas dúvidas aqui para a gente, pessoais, de casos que eles ou passaram ou de situações de parentes ou amigos que já precisaram requerer um benefício ou outro no INSS. Então, o feedback, o retorno aqui com o público alvo foi muito positivo, todo mundo aqui acabou esclarecendo e eu acho que não tem nenhuma dúvida que não foi esclarecida, tendo em vista que todos pessoalmente vieram aqui depois falar dos casos pontualmente. Então, eu tive a melhor impressão, para mim foi muito positivo e estamos muito felizes aqui com o que podemos promover hoje. Doutor Atu, muito obrigado. Se o senhor tiver mais alguma consideração, fica à vontade. Desde já, agradeço em nome de toda a imprensa pela sua entrevista, pela sua disponibilidade e que seja sempre bem-vindo à nossa cidade. Já que o senhor nunca tinha vindo aqui, seja sempre bem-vindo. Na verdade, gostaria só de agradecer a oportunidade e mencionar que estamos à disposição também. Qualquer dúvida, a gente vai depois deixar os contatos aí e estamos aqui para atuar cada vez mais. Então, eu vou passar a palavra aqui ao doutor Robson Mata. Doutor Robson Mata, da mesma forma que eu fiz com o doutor Arthur, renovo com o senhor. O senhor fizesse de início, logo a sua apresentação, externasse para o conhecimento do público as suas referências. Ok, por exemplo, Francisco, como o senhor já mencionou, me chamo Robson Mata, né? Eu sou sociólogo, aliás, a minha primeira formação é essa, de sociólogo, e também sou advogado e trabalho já há um certo tempo com esse grupo, Arthur Paiva, Henrique, Raiz Sosterno, desenvolvendo vários trabalhos no campo jurídico, né? Porque, na verdade, nós atuamos em várias áreas. Arthur, hoje, fez uma fala muito esclarecedora a respeito do direito previdenciário, mas nós atuamos em outras áreas, como é o meu caso, né? Sou advogado criminal, também trabalho com direito administrativo, e os outros colegas atuam em áreas como tributária, cível, constitucional. Doutor, e como é que foi aqui, na sua opinião, como é que o senhor avalia esse encontro, hoje, aqui no Ipô, e quais foram as dúvidas mais pertinentes do público que esteve aqui presente? Ok. Eu posso resumir a minha fala caracterizando esse momento como um momento de fortalecimento da cidadania. Por que fortalecimento da cidadania? Porque a cidadania, ela pressupõe, entre outras coisas, uma participação mais ativa da sociedade. E penso que Adriano Melo, ele foi muito feliz ao promover um encontro dessa natureza, ao possibilitar à comunidade de Ipô, esclarecimento sobre direitos que a elas são fundamentais, direitos que a elas podem favorecer uma série de benefícios. E quando nós falamos que esse é um momento de fortalecimento da cidadania, é porque ele promove, sobretudo, o acesso à justiça, que é um direito fundamental. Você há pouco tempo perguntou sobre a minha formação, o nosso histórico, a nossa atuação, mas eu esqueci também de dizer que eu sou o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Subsessão de Sobral. Ou seja, nós somos uma comissão que trabalha, entre outras coisas, defendendo e buscando efetivar os direitos fundamentais das pessoas. Direitos que estão relacionados à saúde, educação, lazer, moradia, direitos sem os quais as pessoas não podem viver dignamente. Então, vir a essa comunidade, a convite do vereador Adriano Mello, é de alguma forma estender também o nosso trabalho enquanto acadêmico, é estender também o nosso trabalho enquanto professores. Nós atuamos em Sobral como professores, também em Fortaleza, e chamamos sempre a atenção para a necessidade dos conhecimentos ultrapassarem as barreiras físicas, os muros da universidade e da faculdade. Ou seja, estender aquilo que nós pensamos dentro de um ambiente acadêmico e levar ao conhecimento da população maior da qual nós fazemos parte. E quando eu falo que esse é o momento de fortalecimento da cidadania, é por estarmos, de alguma forma, contribuindo para o acesso à justiça. Nós sabemos que a população brasileira, de uma forma geral, o Nordeste, o Ceará, de uma forma especial, é uma população extremamente carente, uma população desinformada dos seus direitos. E mais do que isso, às vezes as pessoas até sabem que tem direitos, mas elas não sabem como violar, ou desculpa, elas não sabem como efetivá-los. Não sabem o que é uma deficioria pública, não sabem o que é o poder judiciário, não sabem de que maneira recorrer a um advogado. E isso, sem dúvida, acaba sendo um obstáculo à efetivação do acesso à justiça. Se nós temos direitos, nós precisamos de mecanismos. Se nós temos mecanismos, nós também precisamos de informação. Então, vir para cá, para nós é uma satisfação, sobretudo enquanto cidadãos, sobretudo enquanto profissionais, levando a informação e possibilitando a elas que efetivamente consagrem, que obtenham os seus direitos sociais, os seus direitos fundamentais. E, consequentemente, por falta dessa informação, acabam perdendo benefícios pecuniários, que são importantíssimos no dia a dia das pessoas. Eu vi aqui e me deparei com vários exemplos, doutor. Aqui nesse encontro, nessa palestra, de pessoas que estão perdendo benefícios por falta do conhecimento da informação, de como se dirigir, de como buscar esses direitos. Muitos trabalhadores rurais aqui da área de PUC desconhecem não só os seus direitos, como também desconhecem os caminhos para efetivá-los. Daí porque da importância da informação, daí porque momentos de fortalecimento da cidadania como esse.